Fala galera, Matheus aqui para mais um vídeo de Need for Speed Hot Pursuit Terceira parte, eu vou continuar os eventos como corredor Eu vou dar prioridade para esses eventos no momento Mais a frente no decorrer ou quando eu terminar esses eventos de corredor Eu faço os eventos como policial No mapa mostram que ainda tem 3 eventos disponíveis Eu escolhi um aqui para começar, esses foram feitos Eu vou fazer esse aqui Então é um evento esportivo A Pagani te convida para fazer um test drive no seu último exótico O Roadster Zonda Avaliado em mais de 2 milhões E com uma produção limitada a 5 carros Nossa, é um carro exclusivo, caro E muito rápido também Beleza, eu vou escolher aqui ele Muito rápido, pega em 3 Com 2 segundos ele pega 100km por hora Vou escolher uma cor aqui Branco parece muito bonito Prata, vou ver as outras cores como fica Laranja também fica muito bonito, azul Qualquer cor fica bonito, carro é show Vamos ver prata Esse mais claro, vermelho Ah, pode ser branco mesmo Dependendo se a corrida for a noite é mais fácil de ver o veículo Então galera, muito importante aí, deixe seu like Comente, compartilhe Isso ajuda bastante Valeu Beleza, já aqui com o carro Essa é uma prova diferente É uma corrida contra o tempo Eu tenho que chegar em 1.22 para conseguir o ouro Acima desse tempo vai ser prata, bronze e assim por diante Vai se cair muito rápido Vou andar aqui na contramão com muito cuidado Vamos ver se eu consigo pegar a velocidade máxima dele Olha essa reta, cara Aqui é para acelerar mesmo, hein Pena que não tem nitro Não tem medo de puxar para a contramão E bater em alguém Olha, 343, 45 Ele está dizendo que o máximo é 349, né Acho que ele pega mais, hein Vou pegar aqui esse atalho Acabei batendo ali, nem que foi devagar, mas Acabei perdendo um pouco de velocidade Nossa, esse jogo é muito lindo mesmo Uma aula um pouco perigosa Andar aqui na contramão para ganhar um pouco de nitro 335 Ah, nossa, bati Nossa, que droga De frente um caminhão Marco, eu ganhei alguma coisa ali Alguma coisa eu tenho que completar aqui em bater É, pelo menos até batendo eu ganho as coisas Ixi, deve ter dado errado Olha lá, prêmio prata, eu não consegui o ouro também Eu bati de frente Se eu não tivesse batido eu teria conseguido uma coisa melhor Porque eu Mesmo batendo eu consegui prata Olha lá, ganhei uma coisa, um prêmio Novo prêmio É porque eu bati, ó Novo Novo carro ganho Audi TT RS Série Performance Olha, eu ganhei um carro, legal Muito bonito Muito bonito, auto TT Auto TT mais potente já produzido Custa 65 mil Já que eu não consegui o evento Ele não sumiu daqui, ó Ele continua aqui Eu tenho que conseguir ouro nos eventos Para Poder sair Vou pegar aqui desse carro A cor dele, vamos ver A mesma cor Vamos tentar de novo, né É porque o problema é que se você dá uma puxadinha para o lado O carro acaba Saindo fora da pista Manter bastante cautela aqui Vou deixar acumular o nitro Para ficar mais fácil Cheirando fina Ó, cheirando fina também ganhei Velocidade máxima Velocidade máxima 360 é o máximo que ele pega Vou pegar aqui o atalho, ó Dessa vez eu não perdi tanta velocidade, ó Até a hora tinha baixado Para uns 250 Agora está mais de 300 Com certeza se eu não bater Eu vou conseguir uma colocação muito melhor E com isso Uma recompensa muito maior também, ó Andando na contramão Vou ganhar um pouco de nitro Aqui eu vou ter que tirar Para não bater de frente o carro ali Agora eu vou aproveitar essa reta aqui Mas o máximo que pega o carro mesmo é 360 Deve ter algum tipo de limitador, né Se tirar o limitador A gente vai para uns 400 mil antes do lado Ser limitado de fábrica Ah, aqui foi suave Tempo 1,15 e 88, ó Era um 22 Foi bem de boa Tranquilo Ouro Vamos ver se eu ganho mais alguma coisa Um novo prêmio Beleza, ganho mais alguma coisa Novo carro ganho Beleza Maserati Grand Cabrio Série Performance Ó Esse é um carro mais caro agora, hein 130 mil Legal Isso foi de boa Vamos ver mais algum outro evento aqui Vamos nesse aqui É um evento parecido com aquele Mesma coisa A Porsche te convida para fazer um teste drive No novo fenomenal Carreira GT Olha, outro carro muito rápido, hein E um veículo também bem exclusivo Foram produzidas apenas 1270 unidades Vambora Vamos escolher uma cor aqui São menos opções de cores Vamos pegar aqui, vamos ver Preto, vamos preto Ah, um evento parecido com aquele daquela hora Só que agora bem mais difícil, né Por conta que Tá com pista molhada Chovendo E a noite ainda Um veículo um pouco mais difícil de controlar Dirigi aqui na contramão para ganhar nitro Vejo que o nitro sobe rapidamente Vou pegar um atalho aqui Atalhos são muito importantes Principalmente nesses eventos de De tempo Ah, acabei batendo ali Ah, errei o atalho Que droga, meu Nossa, não é muito importante Num evento de tempo Acertar os atalhos Com certeza Ia fazer um tempo muito menor Ali, ó Deixar o nitro encher Agora vou aproveitar essa reta aqui Droga Não podia ter perdido o atalho Esse tempo Fazer muita falta ali Vamos ver Pelo menos eu não bati até agora Vamos ver se vai dar tempo Faltam seis quilômetros No tempo de 2021 Vamos ver se dá É tempestade mesmo Muito bem feito O Porsche é um pouco mais difícil de pilotar Do que o Paganizona É um carro muito mais agressivo É um troquinho Levei sorte Não tá vindo ninguém Deixa eu ver Deve ter um atalho por aqui Nossa, errei Não, errei Errei completamente Não era ali, meu Entrei no lugar errado Agora já perdi bem mais tempo ainda Eu acredito Não era tempo nem do Bronze Nunca peguei esse atalho aqui Que esse aqui faz muito pouco diferença Ah, dois quilômetros 2,21 Ah, não vai dar não Eu vou continuar Eu vou até o final Mas eu vou Eu recolho o prêmio E tento novamente Já era Vamos ver se conseguimos usar prata Tá chegando Prata Não vai Nem prata Não, Bronze O outro não tá de novo Ah, eu errei Errei feio Eu nem bati Mas eu errei feio Aquela hora que eu entrei ali Foi Foi pra acabar Fim de novo Agora não vou errar mais No mesmo lugar Não vou errar também Deixar aquele atalho passar Aqui, ó Como eu não consegui ouro Continua o evento ali Os eventos só completam Quando você consegue ouro Vamos pegar uma cor amarela agora Agora vamos pisar fundo Sem vacilar Com o amarelo É bem mais fácil de ver Dirigir aqui na contramão Ganhar um nito Aqui um atalho Esse atalho de boa Acabei batendo ali Que merda Tem que ser muito rápido Os atalhos Aqui, ó E acertei o atalho Esse atalho Que eu tinha deixado passar Vou bater no trem também, né Olha lá Como que ajuda Já sai aqui na frente Nitro Contramão Pra ganhar mais nitro ainda Tá na curva Faz aquela curvinha base Perfeita Entrei muito bem na curva Sai daqui Senão eu vou bater de frente Com o cara Aqui outro atalho Não pelo tanto que encurta, né Que esse atalho aqui Não faz tanta diferença Mas pela pontuação Que eu ganho a mais Beleza Perfeito até aqui Agora eu não posso errar Naquele lugar Que eu vi aquela hora Tirando fino Tem bastante nitro em isso também Tem essa curva Não é depois dessa curva Que eu tenho que entrar ali Ali é como se fosse um atalho Mas é falso Aí eu deixo passar Aí eu deixo passar Atalho ali na frente Olha o próximo entrado Aqui Aí sim Valeu Eu errei naquela parte Olha o tempo agora Aquela hora eu já tava com dois minutos Aqui Cinco segundos Isso é muita diferença Vamos ver 2 e 6 Será que agora vai dar tempo De conseguir um ouro Agora eu não errei nada Ah, não vai conseguir nem um ouro não Ah, não vai dar tempo De conseguir um ouro Que droga Prata E olha que eu nem errei nada Tempo 2 e 25 Vamos ver Vamos pelo menos eu ganhei alguma coisa Aquela hora eu não tinha ganhado nada Com o bronze Dois novos incentivos Beleza Ah, vou dizer que eu ganhei Nível de procurado aumentou Procurado por extrema velocidade Suspeito Procurado level 3 Level 3 agora Em outra oportunidade Eu vou tentar Conseguir o ouro Eu ganhei um 370 Nissan 370Z Rodster Carro muito bom também Vamos ver aqui um novo evento Vejo que o evento Eu não consegui ouro Ele não saiu dali Vamos ver esse outro novo evento aqui Carson Hyde Reserval Futurly Perfect BMW A corrida com carros BMW Beleza Eu tenho desbloqueado aqui Um Z4 Vou pegar um Z4 branco Vamos por vento agora Aê Um evento só de carros BMW Ainda bem que eu escolhi branco Diferente dos outros Começa aqui Mas eu vou passar eles tudo Vai da frente, cara Passou o quarto Nossa, já bati Vambora Deixar os caras sumir não Dirigir aqui na contramão Vamos pegar esse atalho Ó, a Taro já ajudou bastante Passar no meio desse posto aqui Beleza, hein? Em terceiro Ganhar bastante nitro Velocidade máxima É, não pega tanta velocidade Quanto Os dois carros Que eu corri anteriormente Ah, droga Não acredito que eu parti de frente Vamos ver se eu consigo me recuperar, né? Não vou iniciar não Vou continuar Daí onde eu parei Ó, caí pra sexto lugar Último lugar Ah, os caras estão ali ainda O jogo me recolocou Em um lugar bom Nossa, olha Detalhe do sol Muito perfeito As nuvens ali Quarto lugar Mas já vou passar esse cara Chega pra lá Nele aqui Contramão Aqui o outro Já vou passar também O segundo Ah, vou passar o primeiro também Ah, não chego na curva Droga Se fosse a curva ali Ó, o outro Quero me passar de novo Ó, passou Nossa, o cara me passou no drift ainda Ó, o outro Quero me passar também Ah não É sacanagem comigo Recuperar a posição Sai Vou colar no primeiro Não pega vácuo Beleza Primeiro lugar Opa As curvas fechadas aqui Voltei pra terceiro Mas vou passar de novo Aqui, ó Ó, ó Tá o sudor Esses dois aqui Um pouco mais de Três quilômetros Ó, o cara tá querendo Sumir de mim aqui Ó, muito cuidado Não bater aqui no túnel Ganhar mais um pouco De nitro Ô, droga O cara tá indo bem Mas logo, logo Passo ele Ó Ó, colar nele aqui Ó Passei Já era Agora vou embora Menos de um quilômetro Pro final Ó, passei o carro Na hora certa Vem no finalzinho O legal é que o carro Fica estragado mesmo Ó, o para-choque Pro solto Frente bem arrebentada Aí, ó Deu outra Vitória Prêmio ouro Vamos ver as recompensas Que eu ganhei Habilidade Legal Não ganhei nada Nenhum veículo Dessa vez Não ganhei nenhum veículo Mas foi isso aí, galera Eu continuo no próximo vídeo Muito obrigado Por quem assistiu aí Valeu Falou Fui Tchau